Música Meu velho, fala pra nós aí, essa anotação aqui faz parte complementar da súmula, é isso? Essa aqui é a súmula oficial, essa aqui é onde acontece tudo que acontece dentro do jogo, tá aqui Isso aqui é o que aconteceu após o jogo, e esses dois são assinatura dos jogadores E essa aqui é rascunho meu, pra mim não passar de rascunho, eu uso um rascunho E aí depois eu confiro junto com a vitragem, pra sair tudo bonitinho O barato é profissional mesmo É profissional mesmo Valeu, é isso aí, o tempo você também tá com tempo aí Aqui ó, tá com dois e meio É muito profissional, valeu